Olá, boa noite. Agora há pouco o governador de São Paulo se reuniu com representantes do sindicato dos metroviários que anunciaram mais um dia de greve. Geraldo Alckmin ameaçou os grevistas de demissão. Não tem mais o que se discutir. Decisão judicial se cumpre. Aliás, quero deixar claro aqui que quem não for trabalhar incorre em possibilidade de demissão por justa causa. Porque a greve é abusiva, caiu a estabilidade, o dissídio já está estabelecido, não tem nenhum sentido mais. E a decisão de manter a greve no metrô de São Paulo nesta segunda-feira foi tomada em assembleia mesmo depois da justiça considerar a paralisação ilegal. O sindicato dos metroviários decidiu manter a paralisação no fim da tarde deste domingo. A assembleia da categoria foi marcada por tumulto entre trabalhadores que eram contra e a favor da greve. O presidente do sindicato, Altino Melo dos Prazeres, acredita que com a Copa do Mundo nesta semana e as eleições, do fim do ano, o governo terá que negociar. Mais cedo, o Tribunal Regional do Trabalho julgou a greve abusiva e decidiu aumentar a multa para 500 mil reais por dia de paralisação. A manutenção da greve e omissão quanto à regularidade dos serviços metroviários à população, a partir do julgamento deste dissídio, hoje, agora, fica combinada com multa diária de 500 mil reais e será igualmente revertida ao Hospital do Câncer de São Paulo e igualmente executada, como já destacado. A justiça também ratificou a oferta do metrô de aumento de 8,7% que foi rejeitada pelos trabalhadores. Durante todo o dia de hoje, apenas parte das estações funcionaram. E agora há pouco, a Companhia de Engenharia de Tráfego anunciou que suspendeu o rodízio de veículos nesta segunda-feira. A medida só vale no período da manhã. Durante toda esta segunda, você vai ter todas as informações de mais um dia de greve no metrô de São Paulo. Uma boa noite.